É um projeto contemplado pela Lei Paulo Gustavo Estadual. Se chama Cemitérios Patrimoniais, Preservando Memórias e Materialidades. E ele tem o objetivo de pesquisar sobre os cemitérios e levantar, especificamente pesquisar sobre a história dos cemitérios, a simbologia da arte funerária e também poder fazer o início do projeto de restauro, que é especificamente o mapeamento de danos. O que já se encontrou previamente nessas primeiras pesquisas aqui do cemitério, das lápides? Em relação aos danos que essas lápides vêm sofrendo, a gente previamente já identificou algumas patologias como sujidades, muita formação de líquens, porque este cemitério de travessão está localizado em uma área mais rural, onde atrás da área tem muita vegetação, muita árvore, muito mato. Então, o líquen acaba se formando com muita mais facilidade. Tem também a ação humana com algumas intervenções inadequadas para a materialidade da pedra arenito, que é a maior parte dessas lápides, como, por exemplo, uma pintura feita com tinta acrílica, que é inadequada, alguns enxertos, algumas enxertos na pedra feito com cimento. Então, isso é visível porque destaca em relação à pedra arenito, que é rosa. Alguns recalques de fundação, ou seja, a lápide, por ter havido algum tipo de assoreamento no solo, a lápide declinou, algumas, inclusive, já caíram. Em relação a danos, previamente é isso. A gente vai encontrar mais danos, mais específicos. A gente vai encontrar mais danos, né? A gente vai encontrar mais danos. A gente vai encontrar mais danos.